E aí, rapaz, vamos nessa. Fala, seu Lucas, tudo bem, cara? Tá tudo em paz. Tá tranquilo com o horário? Não, tá muito tranquilo. Normalmente eu dou vontade mesmo. Beleza. Eu tô... deixa eu te sapafar aqui, eu tô me sentindo um lixo hoje. Sabe aqueles dias em que você se sente completamente burro em tudo que você faz? Porque, qual é a novidade? Não, eu tô estudando chinês e russo e eu vivo motivando os meus alunos, falando, olha, quando você começa a estudar, você entende absolutamente tudo que você estuda, mas não consegue juntar as coisas. E é normal que você tenha estudado muita coisa, mas na hora de falar absolutamente nada venha pra que você consiga formar uma frase simples e você vai ter que passar por isso, você vai ter que insistir, continuar tendo contato, e aí chega uma hora que, de repente, tudo se junto. Só que eu não tô conseguindo aceitar essa fase em mim. E, cara, eu tô estudando pra caramba e eu tenho a sensação de que eu não tô conseguindo aplicar nada, e é meio desesperador, mas eu sei que isso passa também. Eu vou falando isso pros outros, eu tenho que acreditar que isso passa e que não falta muito pra eu começar a ter umas conversas, assim, medianas nos idiomas. Mas esse cara é muito frustrante. Enfim, desabafo feito, vamos lá. Sim. Ainda sobre isso, eu sei que você manja muito porque você é professor de inglês e tal, mas essa é realmente a melhor estratégia? Tem algum problema, assim, você tentar aprender dois, três idiomas de uma vez só? Não acho que seja a melhor estratégia, eu decidi fazer isso por desafio pessoal mesmo. Sabe por quê? Eu tenho muitos alunos que eu... e eu quero usar a minha própria história de experiência pra poder falar, olha, eu estudei dois idiomas, tudo bem que eu tenha esse negócio de ter estudado japonês antes e de ter aprendido um idioma estrangeiro antes, mas eu tenho muito aluno muito ocupado que só consegue ver, tipo, estudar na hora da aula e acha que não vai fazer progresso se não se dedicar demais a isso e eu parto da teoria que se você tem um tempo limitado, mas você mantém constância e exposição necessária, se você consegue tornar um hábito mesmo sem estudar muitas horas por dia, você vai ter resultado. E, de fato, assim, eu sinto que eu estou fazendo progresso, eu estou dentro do esperado, mas é que é muito frustrante, eu vejo muita coisa legal e eu não consigo aplicar tudo. É claro, é óbvio que se eu estivesse focando em um, eu estaria muito mais rápido, mas... e é claro que saber, tipo, outros dois, três idiomas me ajuda a estudar dois de uma vez, então uma pessoa que nunca aprendeu um segundo idioma vai ter uma enorme dificuldade de aprender dois outros simultaneamente, assim, mas eu estou fazendo isso como desafio pessoal mesmo, sabe, de... vai ser um achievement, assim, isso é uma realização. Massa, massa, massa. Vamos lá, o que temos para hoje? Hoje eu vou... hoje eu não vou ser um cara pretencioso que acha que sabe o que está falando, porque eu realmente sei muito pouco sobre isso. Eu só vou ficar te julgando os questionamentos morais, assim, a respeito do que você vai me ensinar e vendo qual que é a sua opinião e... para fazer o pessoal refletir também. Beleza. Começamos. Tá bom, começamos. Antes da gente entrar no assunto específico, eu queria falar um pouco dos vídeos que você fez que explodiram minha cabeça. Nossa senhora. Ah, legal, legal, legal. Me conta, me conta. Então, eu tenho essa... eu tinha essa visão já e a gente já teve conversa sobre esse tipo de coisa na sala de aula, de os idiomas influenciarem os costumes e definirem a cultura local. mas você me deu alguns ensinamentos sobre a cultura japonesa que explodiram minha cabeça no sentido de... me fez compreender algumas dinâmicas que eu não entendia de empresas japonesas que eu consumo e tal. Eu entendi por que a Nintendo é tão cabeça dura. A Sony e a Sega e por que o Japão está ficando para trás não faz sentido nenhum. Eles têm muita gente competente e fizeram muita inovação, definiram o que é o mercado de videogame. Boa parte é por causa dos japoneses. Por que as empresas estão com esse freio de mão puxado e a gente não entendia? Enfim. É muito difícil. Eu tenho um monte de história para contar, cara. Eu tenho o próprio Hideo Kojima, que era um puta de um ídolo meu, e assim, ele viu a Sony caindo e seguiu exatamente o mesmo modelo, do tipo, eu sei o que eu estou falando, e ele viu o Sogo, que foi um puta de uma rede de shoppings no Japão, e todo mundo cometeu o mesmo erro. Não, eu que fundei isso daqui, esse império só existe graças a mim, e eu sei o que eu estou falando, me obedece aí, fica quieto, e depois não escuta quem está imediatamente em volta e dá essa merda que dá. A hierarquia, o respeito, a palavra do outro, esse negócio de se meter completamente, a criatividade arquitetada também. Então, você não dá oportunidade para um cara que teve uma ideia brilhante, você coloca todo mundo no laboratório e fala, vamos tirar uma ideia brilhante daqui. Teve um caso, meu Deus, eu esqueci o nome da empresa de carro que fez o RX-7 e o RX-8, aquele motor de três tempos. A Mazda. Mazda, é, porque o cara é Matsuda, o nome do cara. Foi um dos poucos casos que deu certo, mas deu certo uma vez só. Eles tinham uma equipe de desenvolvimento, fizeram esse RX-7, saiu uma bosta, porque eles tinham uma equipe de, eles chamam de Kaihatsu, naquele desenvolvimento, 50 engenheiros, extremamente respeitados de desenvolvimento, e aí a empresa estava indo tão mal das pernas, estava tão ruim, aquele carro estava tão ruim, o nome estava tão derrubado, que a galera foi desistindo, porque o cara era cabeça dura demais e não fazia o que eles sugeriam e tal. Aí, desses 45, ele falou assim, eu sou o fundador, disse assim, essa empresa existe por minha causa, eu vou começar um carro do zero e eu só quero comigo, quem realmente acredita no que eu estou falando. Dos 50, ficaram outros 4. 5 caras fizeram o RX-8 e levantou a Mazda para um patamar inimaginável, porque foi um carro que vendeu tanto internamente quanto externamente, fez um puta não sucesso, aí ele escreveu vários livros, contando quanto ele era foda, dando uma de Steve Jobs, e falando, e vendendo a biografia dele, aí o próximo vai ser meu também, e depois... E aí não foi, né? Tipo, eu não conheço nenhum carro que tenha estourado depois daquilo aí. É, eu também não. Joguei muito Need for Speed, então eu estou por dentro desses... dos RX. Então eu sei que passou, parou por ali. Eu não sei também, assim, o que aconteceu da empresa depois disso. Mas aí, assim, em relação a... o que eu vejo acontecendo com o Coreia China, eu entendo muito pouco, mas eu vejo muito pouca gente crescendo, e ficando famoso, e virando a estrelinha da empresa que vai ditar todo o direcionamento, assim, sabe? Tira muito da hierarquia e do protagonismo de uma pessoa, e do respeito à instituição, e eles vão analisando projeto por projeto, e dizendo qual deles que tem que ficar de pé. E aí eu acho que isso funciona muito melhor. Pelo menos, assim, os discursos chineses que eu já escutei a respeito do desenvolvimento de tecnologia, e até de administração pública, tudo bem que é um partido só, mas você tem que se provar absurdamente para você ir subindo, engalgando posições, porque é só por performance que você sobe, não é por... não é por idade ou qualquer outro motivo, mas, diferente do Japão, você não se sustenta lá. Tipo, é muito fácil você cair e dar espaço para uma pessoa que é muito melhor que você. não estou dizendo que, assim, seja fácil de ser feliz num país desse, sem noção nenhuma de estabilidade, segurança e tal, na sua carreira, na sua profissão, sem garantia nenhuma, mas, assim, para o todo, eu acho que acaba funcionando melhor. Eu penso por aí também. Tem seu mérito, eu reconheço muito a importância da hierarquia, mas, para o extremo, eu acho que esse experimento social, chamado China, sei lá, é muito esquisito, muito nocivo, e, pelo que aconteceu no... pelo que acontece no Japão também, pelo que você citou no vídeo, quando você falou que o diferente é objetivamente um sinônimo de errado, nossa, como isso pode ser? E a inovação acontece como? Exato, mas... No mérito. No mérito da doença do indivíduo. Qual o incentivo que ele tem para se destacar, para fazer alguma coisa melhor que os outros? Se ele identificou que é melhor que os outros, como ele vai, sabe? Como ele vai chutar a bola no gol? Não, não tem. E é engraçado, porque aí você dá muito espaço para quem é bom de lábia, né? E aí, quando você vai ver as novelas, os personagens que os japonês mais odeiam, aquele vilão da novela, é sempre aquele cara que não tem potencial, mas ele é tão bem vendedor de si mesmo que ele passa na frente de todo mundo. E essa raiva, ela só é canalizada, assim... Quer dizer, esses personagens, eles só são tão presentes, assim, na ficção, porque na realidade eles estão lá o tempo inteiro. E é muito complicado, porque aí uma vez que esse cara passa, você vai ter que ficar obedecendo um cara que é mais estúpido que você, e não vai poder questionar a decisão do cara, e se você fizer alguma coisa inteligente, ele vai se apropriar e vai falar que é dele. É muito frustrante, assim... Não, não é um lugar que eu adquiri envelhecer, assim. É, dessa dinâmica entre individualismo e coletivismo, a gente estuda mais a fundo filósofos que deram início a esse tipo de pensamento, e eu acho que a posição ideal é mais o pragmatismo mesmo. Você não precisa se fechar em caixinha ideológica. Eu acho melhor você pegar as melhores características de cada um e montar a sua... montar a sua ideia de país, de sociedade, seja lá o que você queira. Eu acho que todo desenvolvedor, todo líder de inovação, ele tem que deixar o ego um pouco de lado e saber o momento de sair de cena. E no Japão, você tem cara de 70 anos, 80 anos, trabalhando com... como chefe de desenvolvimento dos negócios. O cara não está com a cabeça para a inovação, mas ele não sabe nem... ele não consegue nem garantir que ele está em pleno domínio das faculdades mentais dele. Por que ele vai insistir em continuar com isso? Dar espaço para a mente nova, dar espaço para quem conhece quem está recém-chegado no mercado e entende para onde ele está indo. ou pelo menos escuta esses caras. Pois é. Alguma coisa, algum ouvido, você tem que dar atenção, por favor. E eu lembro que uma das coisas que fez eu voltar foi, assim, estar trabalhando com terceirização de mão de obra, tendo que recrutar pessoas com uma habilidade específica para uma coisa e entrando em várias montadoras e vendo que esse trabalho ele simplesmente ia desaparecer. Então, é como se eu tivesse que encontrar os 50 caras no país inteiro que eram os melhores que faziam aquilo sabendo que não depois de muito tempo aquilo simplesmente seria feito completamente por robôs. Eu falava, não, cara, eu não vejo, não vejo, assim, é tudo bem que eles precisam fazer isso para sobreviver, porque organicamente eles não conseguiriam repor essa mão de obra, mas também é muito cruel para quem fica aqui, vai sobrar só apertar botão e ganhar pouco para quem fica, assim, sabe? É, tem que ver o que a gente chama de ganhar pouco também, porque essa evolução ideológica tem até tem embasamento teórico científico nisso, é porque eu sou bastante leigo também, eu não sei não sei dizer não sei dizer quem são os autores, eu ouvi muito por cima, eu estou resgatando memória aqui, mas dessa questão é que a teoria vai na direção de já que ninguém precisa fazer muita coisa para produzir, para atender as necessidades do ser humano, o dinheiro não vai ter tanto valor assim, entende? Não importa muito quanto você ganha, se a sociedade está toda automatizada, se a comida é produzida automaticamente, se a água chega até você automaticamente, então, enfim, teria que correr atrás dessa informação para detalhar melhor aqui. Para falar de renda básica universal e tal, temos muita santa, né, cara? Eu separei um gráfico, um último ponto para falar disso, já que a gente bateu tanto no coletivismo, eu queria puxar para o lado oposto, o extremo do individualismo, o que pode levar a depender da maneira como você aplica, né? Eu compartilhei a tela aí, já está olhando aí? Sim, Estados Unidos, meio assim, país mais livre do mundo, teoricamente, como eles gostam de se dizer, isso aqui é a população carcerária dos Estados Unidos, então, eles são o país que mais prende gente no mundo, uma é que o país mais livre é o país que mais prende, entende? O discurso divisivo de colocar brancos contra pretos, dividir a sociedade em classes, qualquer coisa que divida a sociedade, independente se é coletivismo, se é individualismo, leva os mesmos problemas de uma China e uma China comunista, você acha que a população carcerária da China é pequena? É porque eles não fornecem os dados, é porque a gente não chega até lá, mas com certeza é muito maior do que as informações que esse site ocidental consegue coletar. Por exemplo, os uigurs que são chineses e muçulmanos têm campo de concentração dessas pessoas lá e eles negam, o governo nega e isso aqui tudo é deserto e aqui é a zona habitável. E já entrando no nosso assunto sobre distribuição e densidade populacional tem esse mapa aqui que é a distribuição da nossa população hoje, da humanidade. Então, tem algumas problemáticas se eu quero tirar disso. Sim, o Japão é extremamente populoso. O Japão em Tóquio na época que eu morava lá tinha em determinados pedaços de Tóquio era 30 por metro quadrado. Ou seja, não dava para todo mundo descer para o terra ao mesmo tempo que não cabia. E tinha um monte de prédios extremamente altos e galerias no subsolo e eu lembro que quando eu fui para Nagoya que é uma das três cidades é a terceira cidade das três maiores eu conheci uma galera que trabalhava nas galerias subterrâneas e que ia de casa para o trabalho sem sair para a superfície e os caras tomavam cápsula de vitamina D aí assim eu falava não é possível cara eu conversei com uma menina lá ela falou que fazia um ano e meio que ela não tinha subido para a superfície e que ela não sentia falta eu falava vocês são doidos enfim é isso tem essa densidade populacional nesses lugares pelos motivos específicos que a gente já falou aqui as condições ideais de temperatura e pré-tapar e já que tem tanta zona que não é muito habitada no planeta por que? por que não é? qual o problema de continuar expandindo a população? diz respeito a qualidade do território que a gente falou onde não tem água não pode ter vida então não é à toa que isso aqui é cinza a mesma coisa tem alguns países específicos que eu vou separar aqui para falar porque a distribuição deles tem uma coisa curiosa para falar o Canadá é o segundo maior país do mundo certo? então eles tem isso tudo aqui mas por que está todo mundo aqui encostado nos Estados Unidos como se estivessem encostando querendo pular na parede quente querendo pular na parede quente sim é porque é extremamente frio e esse frio como que é o verão de lá porque assim eu iludido eu falava assim bom eu vou para Nagano porque no inverno é frio para cacete mas o verão não deve ser tão quente e quebrei a cara sim tem alguns poucos lugares que é bem definido tem um amigo meu que estava em Vancouver ele pode falar melhor sobre isso ele morou aqui e disse que o verão é até quente em 20 e poucos graus até chega mais quentes mas todas as outras estações do ano é chuva no outono na primavera e neve no inverno inteiro por isso as pessoas são muito depressivas curiosidade eu até ouvi do canal do Izinobre não sei se você sabe quem é sei sei é então o Izinobre falou que uma coisa que ele percebeu dos colegas de trabalho dele das pessoas que ele convive lá é que por mais bem sucedido que o Canadá seja a meta de muita gente lá é se mudar para um país tropical tropical sim a meta de vida dos caras o sonho deles é morar no Rio de Janeiro em um condomínio fechado então lembra que a gente falou que a gente precisa se juntar para melhorar a moral do brasileiro tem um vídeo que eu pretendo usar num vídeo no futuro de um cara que vai e sai perguntando para japoneses assim você namoraria com um estrangeiro primeiro ele coleta só sim ou não e cara 99% não 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 você namoraria com um estrangeiro e aí a moral do brasileiro vai baixando os caras eu nunca teria uma chance com o Senpai e aí depois ele volta em todas as pessoas que ele tinha perguntado e pergunta mas por quê por quê por quê por quê aí os caras lá e tipo e assim comunicação comunicação eu não sei eu não sei falar eu não conseguiria me comunicar com as pessoas aí se fosse um estrangeiro que falasse japonês e se você falasse um idioma estrangeiro o sorriso da pessoa e a esperança no olhar acende assim ah não aí sim e aí todo mundo né então tipo as pessoas ficam se machucando e na verdade o que o japonês tem em relação ao estrangeiro não é preconceito porque ele se sente superior na verdade ele se sente baixinho franzino e ele se sente sem nada para oferecer porque todo japonês pode oferecer exatamente a mesma coisa ele não tem nada de diferente e ele olha para alguém nos Estados Unidos e fala nossa esse cara ele pode ser um monte de coisa diferente ele tem uma história única para contar e eu não tenho e já que todos os japoneses eles são extremamente civilizados e se comportam exatamente dentro do protocolo o japonês ele tem muita insegurança de não saber como lidar com pessoas que não seguem todos os protocolos que ele aprendeu que funcionam então ele não sabe se portar ele não sabe a gente enfiar mão na cara não sabe olhar não sabe conversar e geralmente é isso que faz com que ele diga não jamais me relacionaria com alguém de fora e aí o pessoal fica se sentindo enfim e aí quando você vai para esses países frios a galera tem grana é claro porque se não tivesse tinha uma congelada no inverno o cara tem que ter saber armazenar riqueza só que a vida dos caras cara é muito triste em novembro você vê a neve começando a cair você sabe que aquele negócio que se formou na porta da sua casa só vai derreter em março é muito triste cara é muito triste vai ser uma batalha você tem que acordar cedo para trabalhar para tirar a neve da porta e aí você olha um brasileiro e fala assim foda-se que o cara é pobre porque ele tem esse sol o ano inteiro a vida dele é boa é meio que desse jeito que se pensa então o investimento para convencer o brasileiro de que a vida dele é uma bosta e que o país dele é uma bosta foi muito grande foi muito grande então quando quando eu escutava brasileiro falando mal do Brasil lá eu defendia sabe eu falava assim você acha que você que você é a formiga e que o japonês é a cigarra e tipo eu acho que o japonês é a formiga e que a gente é a cigarra essas formigas aí não trabalham porque não sabem cantar entendi e assim a gente pode levar a gente pode se dar o luxo de levar uma vida tranquila não estou dizendo que o país está bom eu estou dizendo que com muito menos esforço a gente consegue viver muito melhor se a gente organizar direitinho é não é exatamente não é que o país está bom a gente tem condições muito favoráveis para tornar isso aqui uma sei lá uma segunda Europa uma segunda Alemanha para viver bem né a gente tem condições de viver bem trabalhando pouco tem e a gente é convencido de que não que você tem que trabalhar muito para conseguir comprar carne e é isso que está quebrado assim né como que a gente faz essa distribuição e como que a gente trabalha a eficiência com a qual a gente trabalha é tem muito problema em volta disso o Brasil tem muito muito potencial tem muita gente que vive desse potencial já vive nesse já explora isso a gente tem o PIB da Noruega dentro de Brasília por exemplo dentro de alguns bairros nobres das maiores metrópoles do do país dentro de Salvador tem tem Alphaville também que é um bairro semelhante aquilo ali é uma é uma ilha de Noruega dentro de Salvador cara a classe média alta não precisa nem ser rico a classe média alta rentista do Brasil ela vive melhor do que qualquer pessoa em país de primeiro mundo mesmo os ricos de lá eu acho em termos de liberdade de acesso o comportamento do milionário no Japão do bilionário no Japão ele é extremamente regulado pela sociedade o cara não consegue esbanjar em paz a nossa classe média vive muito melhor a classe média alta rentista vive muito melhor do que os ricos de fora eu acho é a gente tem que ter cuidado com teve até declarações muito polêmicas do Lula sobre classe média alta porque classe média alta no Brasil eu acho que já é acima de 3 mil reais sabe de acordo com a nomenclatura dele não eu estou falando de quem chegou num patamar que consegue 20, 30 pau de rendimento de investimento fora do trabalho é mas eu estou falando mais para deixar as pessoas que estão assistindo mas para deixar claro para as pessoas que estão assistindo é, a nomenclatura do Lula é outra coisa 3 mil é pobre 3 mil não está comendo bem isso aqui no Brasil e eu não sei quanto ele está descolado da realidade para falar uma besteira dessa eu não sei qual a estratégia que ele está também parece que ele está tentando está tentando perder de propósito eu sei lá enfim não vou me entrar nisso se você quiser a gente pode separar um episódio para falar de política doméstica para falar de regimento interno porque eu sou apaixonado por esse assunto cara, podemos podemos inclusive eu quero te jogar um monte de teoria de conspiração assim para você validar o destino perfeito não é nem questão de de destruir não é porque tem muita teoria da conspiração que se provou verdade ao longo do tempo aí a gente vai falar delas também mas enfim a gente tem a gente o quarto o quinto primeiro é rússia segundo é canadá terceiro é estados unidos depois china e brasil é isso a gente é o quinto maior país do mundo e tem uma das maiores zonas habitáveis e vamos lá por que a austrália não tem a população do brasil porque só dá para morar nas bordas da pizza não dá para morar no rocheio isso a gente tem essa porção de terra no miolo aqui é inútil separa o país completamente por estar geograficamente mal localizado isolado também não dá para não dá para viver da mesma forma que o brasileiro a gente tem muito mais riqueza assim eu estava até falando disso com o amigo meu esses dias porque a gente não tem noção da riqueza que a gente tem no território por mais que a gente tenha falado aqui do nosso território fértil imagine o que é que as pessoas que vivem no oriente médio veem quando veem isso aqui essa quantidade de terra fértil os caras que estão brigando por terra assim há séculos e não tem para todo mundo porque o espaço é extremamente restrito sim eu estava vendo que no nordeste na seca do nordeste mais nos piores meses de seca do nordeste chove dez vezes mais do que a arábia saudiana inteiro sabe então o petróleo que eles têm o ouro que eles têm é muito menos valioso eles veem muito mais brilho no nosso pedaço de terra que a gente vive que a gente vive falando mal que a gente vive xingando essa porcaria não funciona mas não funciona por causa da estrutura uma estrutura que está sugando e que está fazendo um PIB de Noruega do resto da população é que uma vez assim eu me meti sem querer nos debates e aí sabe quando você se surpreende assim porque você se escuta falando e fala caralho eu falei um negócio inteligente aqui eu acho e eu estava numa reunião em que os caras estavam falando que os japoneses falando de fato desabafando os brasileiros eles são meio ingratos você ajuda o cara você chama ele para trabalhar para você se apoia e o cara recebe uma oferta um pouquinho mais alta não sei onde vai e não considera aquilo que não é dinheiro e eu falei olha você não pode você não pode você pode até julgar a cultura no geral mas tome cuidado para não trazer isso para o indivíduo porque você tem que ver dentro dos moldes da nossa cultura onde é que aquele indivíduo está posicionado e se ele é ingrato ou não porque japonês é 200 anos não 500 anos atrás vocês tinham que viajar de um ponto para o outro do Japão e e essa viagem ia levar dois meses e na primeira semana vocês eram assaltados no meio da estrada e aí não tinha dinheiro para não tinha dinheiro para continuar a viagem e aí era muito comum no Japão vocês terem mendicantes que eram os peregrinos e você ia de cidade em cidade e quando você chegava lá você não pedia dinheiro para terminar a sua viagem porque você ia ser assaltado de novo então você entrava na cidade falando eu posso fazer algum tipo de trabalho para que você me dê um prato de comida uma refeição e um pernoite então quando você dava um pernoite e uma refeição para um para um cara que estava viajando você literalmente salvava a vida dele porque se você não existisse naquele inverno o cara ele ia morrer de frio e de fome então o nível de gratidão de uma sociedade que é construída em cima da história do monte de gente que tem isso é diferente do Brasil que quando você está com calor você procura uma árvore e entra debaixo deu fome você sobe na árvore e pega deu sede você bebe água e se está com sono você dorme na rua tipo debaixo da árvore porque não tinha essa preocupação lá então a comida sempre foi muito abundante sempre foi muito fácil conseguir as coisas então era muito difícil você dar uma refeição para um brasileiro e exigir dele uma dívida de gratidão quer dizer uma gratidão assim de dívida de vida isso não existia e aí meio que foi mudando o olhar dos caras assim então aqui se eu te pago um jantar você vai ficar desesperado para ver que dia é que você vai me pagar esse jantar de volta por quê? porque você sabe que um jantar impacta o orçamento um jantar fora impacta o orçamento lá a comida é tão abundante que quando você fazia um monte de feijoada você chamava o amigo e a família dele e vinha todo mundo e todo mundo comia e isso não impactava o orçamento do fazendeiro então as dívidas de gratidão elas são em relação a outras coisas não em relação a comida não em relação a oferta de trabalho a relação que o brasileiro tem com o trabalho é completamente diferente porque você tem uma estrutura de escravo e fazendeiro enquanto os japonês tem de samurai você não pode esperar que a gente olhe para a empresa do mesmo jeito agora dentro da nossa cultura tem os caras que valorizam sim a empresa do jeito deles e aí vocês tem que se esforçar para conseguir enxergar isso enfim dei uma advogada grande eu não lembro nem porque eu vim para esse lado não sei não, não é bom entender isso também eu tenho até uma curiosidade uma coisa para perguntar sobre isso eu vejo um ponto positivo aí é bom foi bom na cultura japonesa vocês criarem esse tipo de esse tipo de dinâmica remete aquilo que eu que eu disse que admiro no Japão pelo brasileiro não ter passado por perrengue eu acho que ele não criou esse tipo de cultura sabe de ajudar o próximo sem esperar muita coisa em troca e achar que está ajudando o todo exatamente isso que me trouxe para cá como a gente nunca teve terremoto maremoto nunca teve erupção de vulcão nunca teve segunda guerra mundial como a gente não teve guerras que duraram décadas e que desolaram empobreceram todo mundo a gente não precisou de união então a gente nunca teve um evento que gerou uma comoção nacional ao ponto de todas as pessoas se sentirem irmãos de guerra assim né não estou dizendo que eu quero uma guerra para deixar a gente unido não é isso mas é que a facilidade de se viver a facilidade de se viver nessa terra fértil deixou a gente de fato acomodado olha que engraçado a fartura ela é um problema porque cara antigamente se você parava para pensar que a cenoura e o frango custava tipo trinta centavos e um real é claro numa época de salário mínimo de cem também mas assim quando você pensa que a comida ela já foi muito mais barata o incentivo para você pegar um terreno e plantar era muito pequeno porque era muito trabalho para economizar uma miséria e depois que você fazia um repolho você não queria vender para o seu vizinho por vinte centavos o negócio que você ficou três meses regando lá não sei quanto tempo para crescer um repolho mas essa dinâmica a dificuldade que a gente está tendo agora pode gerar uma coisa inédita que é a popularização da agricultura familiar e e coisas que a gente não está acostumado a ver porque a gente delegou tudo por exemplo para a JBS porque era mais barato e dava menos trabalho então até essa escassez agora com demandas externas eu acho que pode gerar uma mudança na dinâmica e pode fazer com que as pessoas tomem mais essa iniciativa não sei o que você pensa sobre isso é eu acho importante que aconteça eu acho importante que a gente crie essa cultura mas se depender de mim que seja de baixo para cima que seja que venha uma cultura construída da sociedade que venha do povo sim eu não espero um evento do governo que o governo chegue e fale assim agora a gente vai fazer o minha cenoura minha vida se planta não vem me passar uma lei eu acho que as pessoas elas tem que começar a querer porque você tem que olhar para essa terra brasileira toda e falar assim porra por que eu não mudo para o campo vendendo cenoura vendendo batata e eu vou ganhar muito mais dinheiro do que na fila para trabalhar em telemarketing então eu vou para o campo e vou começar um negócio pequeno porque eu acho que chegou a um ponto em que vale a pena então eu acho que organicamente eu acho que essas dificuldades que o brasileiro está passando essa humilhação que o povo brasileiro está passando que não é culpa de um político específico mas da dinâmica do mundo o rumo que o mundo está tomando vai fazer com que ele tome a iniciativa de resolver eles de resolverem o problema entre eles é uma coisa que eu vi na Venezuela assim e que eu falei caraca que legal essa mania de falar caraca eu vi esse vídeo que você falou sobre uma garota ela fala cara a gente se fode tanto com o governo que a gente está descobrindo que a gente consegue se unir e realizar trabalho então comparado com 5 anos atrás a gente está muito melhor porque a gente descobriu em nós um potencial de se juntar e colaborar um com o outro e resolver o nosso problema do nosso jeito e eu acho que o brasileiro ele está sofrendo tanto agora que ele vai ser empurrado justamente nessa direção e se a gente descobrir que dá para fazer isso e que dá para a gente ganhar muita grande e viver muito melhor com isso eu acho que a gente vai começar a ocupar e a se distribuir melhor sem iniciativa governamental nenhuma eu mesmo eu só não vou para um território maior por preocupação com segurança mas eu acho que é a hora que muitas famílias começarem a tomar essa iniciativa e a gente vai junto é bom que é bom que a gente pense nesse sentido mesmo assim não é desejando desejando o mal o pior para o Brasil mas com a crise as crises humanitárias seja por causa de guerra seja por causa de seca é o que fez a humanidade caminhar então a segunda guerra mundial foi o que mais fez a medicina caminhar os avanços tecnológicos das guerras modernas da guerra do Iraque foram sem precedentes a gente só tem só tem um celular e um computador com as funções que tem por causa de guerra então não é desejando guerra mas eu estou falando assim já que a gente tem já que está acima de nós decidir vamos tirar o melhor proveito possível disso vamos aproveitar para avançar a tecnologia porque tem um dilema a mais aí toda a tecnologia que a gente usa que a gente desenvolve tem a parte do incentivo do governo tem a parte da iniciativa privada mas toda vez que qualquer coisa é inventada quando chega no ouvido de um militar ele pensa como é que eu posso matar o máximo de gente com isso o maior número de pessoas possível com essa nova tecnologia entendeu então tem que ficar esperto com isso também eu acho que a gente está vivendo uma tempestade perfeita com a demanda chinesa o impacto da energia no mundo tudo que a Europa vai passar tudo que as vezes vai passar as coisas estão aqui extremamente caras e aí eu acho que a mudança ela só acontece quando porque toda mudança dói e a gente gosta de zona de conforto e eu acho que você só se mobiliza para uma mudança quando a dor de não mudar é maior do que a da mudança você só sai do seu emprego quando ficar nele te fizer sofrer mais do que se adaptar no novo e eu acho que tem muita gente que está chegando no nível de literalmente estar no limite na vida que está vivendo e que essas pessoas vão perceber que se elas voltarem para a terra do avô do tio avô que mora no campo que está não sei aonde que talvez se eles forem para lá começar um negócio do zero ali para viver uma vida simples talvez essa vida seja melhor do que nas grandes metrópoles e aí eu acho que se isso virar moda porque agora a gente se comunica entre a gente muito rápido e muito fácil se vira moda uns influencers falando ó galera eu estou vivendo com menos tecnologia com menos roupa de marca com menos gasto no fim de semana mas eu estou levando uma vida aqui no campo é engraçado porque como eu estou acompanhando muito conteúdo russo você vê os hábitos de vida dessas pessoas e eles encontram um extremo valor em caminhar para um parque para uma plantação de trigo para um lugar que não tem nada e ficar falando minha vida é simples eu caminho por aqui toda tarde a hora que as pessoas olharem para isso e falarem cara que vida boa que essa pessoa leva eu acho que a gente pode começar a sair muito do governo começar a se redistribuir nessa terra e começar a fazer um uso melhor dela é sabe que eu tenho dificuldade para compreender isso que um dia a gente possa chegar num ponto desse ou não como a mente dessas pessoas funciona de contemplar a natureza e achar tudo bem e achar incrível e suficiente querer morar ali beleza não eu sou um bicho muito tecnológico sabe eu sou da selva de pedra eu não consigo eu acho que é muito coisa de fase da vida sabe porque quando quando eu tinha 25 anos 30 35 se você chegasse para mim perguntasse que é uma aranha da caju mas nem fodendo que isso tem e eu acho que vai chegando uma fase da vida agora os russos e os chineses por exemplo eles têm muito menos sonhos de consumo e eles têm muito mais anseios de conhecimento de experiência e de conexões e isso é uma coisa que eu acho que pelo menos a gente que joga MMO não temos as nossas guilds porque a nossa preocupação é o pá e não construir elas duradouros com as pessoas que a gente tem à nossa volta então quando você vê assim chega numa comunidade e pergunta para as mulheres qual que é o seu sonho o seu objetivo e a mulher fala assim ah o que eu quero é construir uma família e ser uma boa cuidadora da minha família você fala ah coitada não descobriu o feminismo ainda tem muito uma comissão de prazer na vida mas com muito pouco ela pode ter uma vida extremamente prazerosa que só é ultrapassada para a gente que idealiza a nossa felicidade no nosso posicionamento na sociedade então para você ser feliz você tem que ter muito mais coisa do que o seu vizinho porque senão você não vai ser admirado da mesma forma mas aí como em outras sociedades as pessoas que tem um consumo muito baixo elas estão sendo admiradas e invejadas pelo nível de felicidade que elas tem nas famílias delas então não é assim nossa eu troquei um hatch para um SUV é do tipo olha como as minhas crianças estão felizes essa semana com o que elas estão fazendo então dá pra você num grupo completamente diferente descobrir quais são as coisas que vão te dar satisfação com esse nível comparativo né porque porque não dá pra você ser feliz só com o que você tem você tem que se colocar na sociedade se comparar com os outros e falar olha estou mandando bem e você pode encontrar outras sociedades em que por exemplo na China mesmo sem liberdade não estou falando que todo mundo vive bem pelo amor de Deus não é isso estou dizendo que na China você pode cair numa cidade onde as pessoas levam uma vida simples embora de muito trabalho e você pode ter pequenos anseios de consumo mas ainda assim ter alguns anseios de aceitação de admiração dos seus vizinhos e de bom convívio com eles que pode te dar o propósito na vida e pode te satisfazer muito mais do que ficar trocando de carro todo ano porque isso não satisfaz ninguém quer dizer enquanto você não tem carro nenhum sim mas depois não te leva um profundo vazio parando para pensar por esse lado se fosse pela China é impossível o chinês querer viver como o americano vive por exemplo não tem não tem para todo mundo não tem recurso no mundo exato isso eu acabei quando eu estava pesquisando sobre densidade populacional eu acabei num vídeo do Pirula no YouTube também que ele falava de um mito que já foi espalhado como desinformação por muitos jornais negacionistas da ciência que negam o aquecimento global enfim esse tipo de coisa que eles dizem que a gente só ocupa 3% da superfície terrestre e que ter 7, 8 bilhões de pessoas no mundo não é nenhum problema que a gente pode ter muito mais e a gente pode multiplicar várias vezes isso que não vai dar nenhum problema cara meu Deus eu rio de desespero desse tipo de coisa é assustador é é muito assustador eu sei que para as pessoas que não entenderam ainda eu estava eu estava jogando Cities Skyline eu não sei se você conhece eu já joguei eu já joguei é um joguinho que você administra uma cidade você administra uma população aí você tem que desenvolver um setor comercial um setor agrícola um setor produtivo industrial residencial comercial esse tipo de coisa e desenvolver uma sociedade a partir daí uma das primeiras coisas que você aprende no jogo é que cada indivíduo da sua população não ocupa só o espaço que ele mora sabe tudo toda a China é voltando para essa parte que a gente falou da água por exemplo eles são um dos maiores consumidores de água na agricultura mas ele não tem a água que eles consomem a água que eles consomem vem do Brasil o chinês ocupando todo esse aqui ele está ocupando parte do Brasil ele está ocupando parte da economia dos Estados Unidos parte da economia da União Europeia só para o pessoal entender a China tem um monte de animais que são alimentados com a nossa soja e a nossa soja custa água se o chinês tivesse que plantar a soja dos animais dele ele acabaria com os recursos de água que ele tem muito mais rápido e não teria não teria como sustentar essa vida então não fossem os campos de soja do Brasil a vida na China ficaria muito mais complicada eles teriam que mudar a dieta e parar de comer carne e mesmo assim eles teriam que substituir por coisas que também custariam água então sim as chineses estão ocupando o território brasileiro estão demandando recursos que são do planeta se você parar para pensar são do planeta é isso não tem não tem como a gente expandir muito a população mundial sem pensar na otimização do consumo dos recursos e não tem muito segredo por a gente ser humano por a gente ser o primeiro animal racional que a gente sabe que tem de registro histórico na história da terra a gente evolui tecnologicamente ideologicamente a gente evolui como sociedade muito mais rápido do que nosso corpo biologicamente então o que a gente precisa comer o que a gente precisa poluir tem um valor que está crescendo exponencialmente e muito desregulado se a gente comparar com o resto da vida na terra então o futuro do planeta terra se a gente continuar evoluindo a humanidade da mesma forma que a gente evoluiu não vai ter para todo mundo a gente vai ter que reduzir por bem ou por mal agora vamos volta naquele mapa por favor e vamos explicar para o pessoal que gosta da extrema esquerda porque aqui a gente fala mal da burrice da extrema direita mas vamos falar da extrema esquerda e principalmente da galera que fala que tem que matar os bilionários e distribuir o dinheiro deles porque aí todo mundo vai ser feliz no planeta boa, bom ponto vamos lá a gente está falando que essa galera que mora na China está gastando água do Brasil porque está levando a nossa produção agrícola para lá e está fazendo o consumo da nossa água a subir absurdamente e a gente está falando de uma população que não se alimenta tão bem quanto poderia enquanto no Brasil nós temos uma alimentação uma população que não se alimenta tão bem quanto deveria então se a gente pegar o cara tipo os bilionários mais ricos do mundo matar eles do jeito que muito canal eu vejo dizendo que deveria ser feito porque eles têm tanto dinheiro mas tanto dinheiro mas tanto dinheiro que se distribui para todo mundo todo mundo ficar rico então a gente tem um problema vamos fazer uma matemática absurda burra e vamos dar um bilhão de dólares para cada pessoa o fato de todo mundo ter um bilhão de dólares amanhã não significa que a terra tem vamos supor que você pega o cara que ganhou um bilhão de dólares e vê quanto que ele tinha antes e ele tinha mil reais então ele tinha mil reais e de repente ele tem um bilhão não significa não significa que ele possa de repente começar a consumir porque quem tem um bilhão de reais trabalha não, não trabalha então o cara vai trabalhar naquele lugar nojento que paga pouco que ele tem raiva não, ele não vai mas ele quer consumir porque agora ele tem um bilhão então se todo mundo acorda com um bilhão ninguém vai trabalhar e todo mundo quer consumir e todo mundo vai consumir cem vezes mais carne do que consumir ontem e aí vai ter boi para todo mundo mas todo mundo é bilionário então tem que ter boi para todo mundo você vai tirar esse boi de ontem se ele não existe se a oferta e a demanda elas estão obedecendo a um certo equilíbrio em que as pessoas elas consomem carne de acordo com as suas respectivas rendas então se você der a todo mundo a possibilidade de comer muita carne amanhã você vai acelerar o processo de destruição do planeta muito mais rápido falei bosta falei bosta não perfeito a inflação tem um efeito imediato então eu prefiro sem contar isso porque se amanhã todo mundo acorda com um bilhão se tinha mil no dia anterior então as coisas vão deixa eu fazer uma conta porque eu me perdi aqui as coisas vão custar um milhão de vezes mais caras porque cada um vai ter o proporcional a riqueza que poderia consumir com o dinheiro que tinha então não adianta imprimir dinheiro e sair dando para os pobres porque os recursos eles não vão se multiplicar só porque você imprimir o dinheiro não vai brotar água doce não vai brotar petróleo e vaquinha porque você imprimiu dinheiro não funciona assim você teria que aumentar primeiro a produção e depois falar não é justo que você coma um trilhão de vacas você vai dividir com seus amiguinhos então se não tem um trilhão de vacas você não consegue distribuir toda essa carne simplesmente imprimindo o dinheiro distribuindo na mão de todo mundo e eu honestamente olhando para esse mapa que vocês estão vendo eu prefiro um trilhão de dólares na mão do cara mais rico do mundo do que esse dinheiro distribuído amanhã para todo mundo porque aí ninguém vai querer trabalhar os idosos doentes todos vão morrer por falta de cuidado as crianças não terão educação os restaurantes não servirão comida as pessoas só terão dinheiro para consumir porque todo mundo vai ser rico é contra intuitivo isso mas as pessoas acham que um rico sustenta muito pobre quando na verdade ao contrário você precisa de muitos pobres para sustentar um rico é diferente essa dinâmica peraí vocês precisam de muitos pobres para sustentar um rico eu estava concordando com tudo até esse último ponto aí então vamos lá vamos me desmenta essa parte do quando você diz que beleza vamos distribuir um bilhão para cada indivíduo no mundo o efeito inflacionário imediato é o seguinte um bilhão vira o novo um centavo exato porque a riqueza ela não se multiplicou a riqueza ela não se multiplicou então você vai ter muita moeda para pouca riqueza e o efeito inflacionário vai ser imediato isso o que um bilhão comprava ontem no dia seguinte não vai comprar nada vai comprar o mesmo que o recurso que todo mundo tem todo mundo consegue um centavo vai comprar entende? e aí o fato de existirem bilionários no Brasil ou no Brasil no mundo a riqueza do Elon Musk não está na conta bancária dele é patrimônio e o que eu chamo de o que eu chamo de patrimônio não é não é de uso exclusivo dele não é dinheiro parado e um bilhão dele representa um mercado inteiro de famílias empregos você tirar um bilhão do Elon Musk você vai dar um problema muito maior para os Estados Unidos da América por exemplo de desempregados as pessoas vão ficar automaticamente desempregadas e você vai aumentar o desemprego nos Estados Unidos vai aumentar a quantidade de pessoas indo para a Califórnia por exemplo porque a Califórnia está subsidiando pessoas que não querem trabalhar está distribuindo dinheiro literalmente aquela dinâmica que eu falei em outro vídeo que os Estados Unidos é sócio de todo mundo por causa da distribuição do dólar sempre que um recurso fica escasso no mundo sempre que algum dinheiro alguma moeda fica em cheque fica em dúvida por exemplo no Brasil se o o real está em dúvida a gente está com medo do real subir o que é que faz o que as pessoas que tem dinheiro fazem as pessoas compram dólar a maioria das pessoas correm para o dólar as últimas coisas que aconteceram no mundo estão mudando essa dinâmica pela primeira vez os Estados Unidos e essa conta vai cair já no colo do Biden os Estados Unidos estão perdendo esse poder de dependência que o mundo todo tem tem deles como reféns o fato dos Estados Unidos ter tirado a Rússia do Swift colocou desconfiança na cabeça de todos os líderes mundiais tipo os Estados Unidos foi capaz de fazer isso da noite para o dia com o segundo país maior talvez e mais ameaçador do mundo sim exato então o que é que ele vai fazer comigo se eu fiz a besteira se ele achar que eu fiz besteira se ele justificar que eu fiz besteira pensando no caso de um país pequeno que não tem tanta relevância uma Itália e aí você já começa a ver os caras do castigo se unindo e aí ele jogou a maior fonte energética do mundo na mão da maior indústria e de fato e de quebra está indo a Índia para o lado deles então aí você começa a isolar os caras que você não acha legais só que os caras que não acham legais eles são a maioria do mundo agora exato mas aí é que está as pessoas não são pobres porque existe o Elon Musk bilionário antes do Elon Musk bilionário era todo mundo pobre ele é o cara que faz a tecnologia evoluir faz que otimiza o uso dos recursos da humanidade e sem o Elon Musk da vida a gente vai ter muito mais problema do que com eles eu entendi eu entendi a sua discordância é que a gente falou olhou para a mesma frase mas pensou duas coisas diferentes quando eu falo que você precisa de muitos pobres para sustentar um rico não é um rico que sustenta muitos pobres na sua perspectiva sim eu estou de fato errado porque sim você precisa dos bilionários com os grandes empreendimentos que os governos não conseguem fazer e que mantém um monte de gente empregada trabalhando que por sua vez vão sustentar um monte de gente numa economia gigantesca então o cara que ganha muito bem na Apple o cara que ganha muito bem na Microsoft eles estão consumindo estão com o filho na escola estão passando férias em lugares estão indo para o restaurante então sim esses grandes bilionários eles movimentam e mantém um monte de gente trabalhando mas o o que eu pensei é o seguinte é que para você sustentar um padrão de vida de um bilionário você precisa de muita gente que não pode ser remunerada de acordo tem um vídeo muito interessante em que eu falo sobre a lagosta mais cara do mundo e se você deveria ter raiva porque um cara pagou 100 mil reais numa lagosta num jantar com essa melhor lagosta do mundo que era a melhor espécie feita pelo melhor mestre no restaurante mais glamouroso com a melhor decoração que reuniu tudo que tinha de mais refinado não é porque esse jantar ele de fato empregou muita gente que se desenvolveu ao longo de muitos anos para conseguir prestar um serviço de alta qualidade desse só que esse esse nível de serviço e esse nível de consumo ele não está disponível para todo mundo então não é como se o rico ele pagasse muito imposto e sustentasse todas essas pessoas não estou dizendo que isso não aconteça mas é que não dá para você levar todo mundo ao estado de riqueza como prega como prega muita gente que acha que dá para levantar os pobres e deixar de repente todo mundo rico vivendo muito bem com pouco esforço que está com tecnologia e com organização talvez não sei se a gente vai chegar lá um dia cara eu percebi que eu não estou conseguindo defender bem a minha ponta olha que interessante cara pois é eu vou anotar eu vou pensar a respeito disso mas eu fiquei feliz agora eu ia falar disso porque tem países que já estão nesse nível já tem alguns países do mundo vindo aqui para o centro da Europa justamente por causa disso por causa da do fenômeno que a gente chama de interdependência complexa que permite que todo mundo que o mundo seja autossuficiente sabe isso é por causa do capitalismo por causa do liberalismo porque assim eu vou dar um conceito básico de RI que a gente aprende nos primeiros semestres o que é que quais são as forças que regem o mundo historicamente tem o realismo e tem o idealismo eu vou chamar de idealismo para não confundir com idealismo e liberalismo quando o conceito foi escrito alguns autores chamavam de liberalismo alguns autores chamavam de idealismo mas para não confundir com o idealismo ou com o liberalismo de John Locke eu vou chamar de idealismo o que é que o realismo diz historicamente a humanidade foi regida por quem tem o maior porrete então foi só porque a Grécia conseguiu a tecnologia das navegações e ameaçou todo o mar mediterrâneo com isso que ela virou uma potência e mudando historicamente por isso que mudou para o Império Romano por isso que mudou para o Império Romano não é que Atenas ela era tão filosófica e inteligente que ela conseguiu dominar todo mundo primeiro ela conseguiu dominar todo mundo e depois ela teve ócio e aí ela virou filósofa isso por consequência do desenvolvimento de Atenas foi por consequência do porrete grande exatamente exatamente e assim você pode interpretar até até os dias de hoje o mundo hoje é quem tem o maior porrete os Estados Unidos investe dez vezes mais do que os nove os nove atrás dele os nove os onze os onze embaixo dele que investem em investimento em tecnologia militar os Estados Unidos investe o investimento dos Estados Unidos é maior do que todos os outros somados do que Rússia Índia China todos esses países super populosos que investem muito então não chega aos pés dos Estados Unidos mas você também pode dizer já partindo do idealismo que o que rege o mundo é o comércio é a cooperação porque ao mesmo tempo ao mesmo tempo que a Grécia conseguiu o maior porrete ela fez todo mundo cooperar com ela ela criou um governão ela não matou todo mundo e populou até porque não tinha capacidade para isso não tinha população para distribuir aqui então por meio de cooperação ela convenceu por diplomacia também a alguns países integrarem o governo grego paga aqui um pouquinho de imposto que a gente não vai matar e saquear todas as suas cidades e a gente fica bem com isso beleza? beleza e assim foi com todas essas cidades históricas daqui Trípolis Alexandria Jerusalém tudo saiu dessa dinâmica você pode dizer a mesma coisa para o dia de hoje a moeda do mundo é o dólar o idioma mais falado do mundo é o inglês isso é cooperação isso é soft power o mundo se identificar com os Estados Unidos é uma o mundo se identificar com os Estados Unidos é uma coisa incrível na Colômbia no Equador no Brasil em todo que é estado brasileiro as pessoas se sentirem americanas é uma coisa espetacular mas você entende que nada disso tem a ver com a força? soft power sim é porque eu gosto do ET é porque eu gosto da Eleven é porque eu gosto do Frodo é porque eu gosto do e essa coisa que eles têm de de transformar em quantos quantos ícones do cinema você conhece que não são americanos então quando ele quando ele faz o Schwarzenegger parecer um americano e as pessoas se sentindo americanas porque elas se espelham no Schwarzenegger é o Estados Unidos fazendo todo mundo de otário e tipo as pessoas gostando assim sabe meu Deus como eu queria morar nos Estados Unidos para ser igual exterminadora é mais ou menos isso é tipo ninguém quer saber de onde vem aquele Tom Holland lá que é o Spider-Man o cara é americano não é Hollywood exato então eu vou me identificar com o cara que mora lá onde ele mora em Nova York enfim desculpa então a gente pode dizer isso algumas pessoas vão mais para esse lado do realismo outras pessoas vão mais para o lado do idealismo agora independente do que você pensa se a gente chegou no ponto que está por meio da guerra ou por meio da diplomacia eu acho que pelo menos eu espero que seja um consenso pelo menos para o público que eu estou falando para as pessoas que acompanham o canal do Fausto eu espero que a ideia de vocês a melhor eu espero que a tendência seja acreditar que daqui para frente a gente se movimente mais para a linha do idealismo sabe o ideal para a humanidade é que a gente pare de se matar mas aí por qual meio a gente vai fazer isso como a gente vai fazer isso porque com o avanço tecnológico se a gente sabe da existência de militares ao redor do globo não tem nenhum país já falando do lado mais realista não tem nenhum país que não que não é defendido por exército a primeira exceção talvez seja o Chile que vai que tem planos para desmilitarizar e tal e sabendo que toda evolução tecnológica que cai na mão dos militares eles pensam em como matar o máximo de pessoas possíveis como isso é possível como a gente vai chegar lá entende esse é o ponto maior tem essa coisa também de que quando você vai dominar por software e obrigar todo mundo a colaborar com você você exige que a outra nascida a nossa submeta de uma forma que muito provavelmente não vai ser bom para ela sempre e ela não pode quebrar esse acordo então uma vez que todas as cidades estado da Grécia elas concordam em contribuir em pagar imposto para Atenas quando uma decide que não vai pagar mais você tem uma quebra de acordo que não pode ser perdoada então a gente não pode cair na ilusão de que o fato de ter um acordo de ter o pagamento de imposto de ter concessão de ter esse esse entreguismo a gente não pode cair na ilusão que através disso a gente chegou numa paz permanente porque basta que você não queira colaborar mais para que tudo isso se desmonte para que tudo isso acabe você tem uma guerra geralmente quando o grupo quando as cidades e estados elas decidem não colaborar com Atenas é porque elas já tem um exército o suficiente para rivalizar com ela ou seja as pessoas elas só deixam de colaborar quando elas elas já sentem que elas podem porque vai causar desequilíbrio então não existe assim uma maneira eu acho que o ser humano não evoluiu e não vai evoluir tão cedo para um estado de paz duradoura permanente e não consigo enxergar isso eu não sei se você sabe mas você citou um filósofo muito importante para o estado da humanidade quem? Kant ah sim conceito de paz perfeita você descreveu e é engraçado porque você consegue provar coisas que muita gente já pensou com um pouco de reflexão e observando a história e você vê cria-se um espaço de poder alguém ocupa alguém manda naquilo e uma hora pede demais e a hora que pede demais os outros vão lá e contestam e aí você cria um novo espaço que vai ser ocupado por outro alguém que se fortaleceu o suficiente para isso não tem um estado que dure senão já teria vida nunca aconteceu nunca aconteceu o que acontece hoje agora eu vou até falar de uma coisa que dá calafrio em qualquer pessoa que começa a estudar RI eu vi o Obama falar disso também enfim eu vou chegar no ponto é que a gente conseguiu por causa da tecnologia da bomba atômica não sei se você já ouviu falar disso mas a gente conseguiu a paz entre muitos países alguns países não entram em guerra mais por causa da bomba atômica sim sim a bomba atômica ela foi importante ela foi cruel mas ela foi importante porque a partir do momento que dois países tem poder de soltar eles não vão soltar mais porque soltar implica que você vai tomar outra na cabeça dá um conceito aqui outro conceito daquele importante que me fez quebrar a cara teve tem uma história dos americanos quando eles estavam desenvolvendo a bomba atômica eu não sei se você não sei se você já ouviu falar de um casal que foi executado eles tiveram pena de morte nos Estados Unidos porque eles vazaram segredos de Estado dos Estados Unidos quando eles estavam desenvolvendo a bomba atômica caraca então imagine como seria o mundo se assim ele já é bem dominado pelos Estados Unidos mas imagine o quanto isso seria escalonado se os Estados Unidos fosse o único país que tivesse a bomba atômica não ele faria o que ele quisesse então é importante que outros países também tenham porque senão eles seriam incontestáveis mas aí é que está ele sendo a polícia do mundo como ele conseguiu ser por muito tempo o mundo estava muito mais pacífico do que estava nos tempos da Grécia por exemplo será que isso eu estou pensando agora não tenho opinião formada não será que não seria benéfico para o mundo se tivesse um país que dominasse a tecnologia um único país na mão de um único país independente se fosse Estados Unidos ou não independente se fosse a Rússia eu acho que não seria bom não porque você nunca sabe do seu sucessor você pode ser um rei um imperador um presidente extremamente sensato mas você não sabe se o próximo vai ser o Putin por causa do poder concentrado do negócio que a gente falou da China e o Putin ele jamais vai soltar uma bomba atômica porque senão ele vai tomar uma em Moscou e uma em São Petersburgo e aí o mundo vai olhar e vai falar nossa os russos morreram tudo mas pô também né entende então eu acho que isso segura um pouco a onda e aí você pode até confiar nos Estados Unidos dessa geração mas da próxima eu não sei mais e numa escassez de recursos se os Estados Unidos é o único que tem bomba atômica e a gente é o único que tem água nossa ai 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 já mudei de ideia então eu prefiro eu prefiro que alguém na Europa tenha sede tenha bomba atômica também porque aí a garantia é que a gente vai brigar no braço entende entendi nossa senhora tá bom tá bom esse negócio do pobre do rico eu tô pensando até agora é um conceito que eu tenho desde os 20 anos eu acho ou seja eu tô há mais de 20 anos carregando isso que você precisa de muito pobre pra sustentar um rico e agora já não tenho certeza mas obrigado por isso eu vou pensar beleza vou te ajudar com isso a gente sempre teve pobreza no mundo você acha você acha que o tempo que a gente tá vivendo agora com covid com guerra na rússia com guerra entre rússia e ucrânia ele é o mais farto em termos de séculos assim é o mais farto de toda a história eu acho que nos 22 anos que a gente teve agora a gente já teve mais fartura do que de 1900 até 2000 muito bem não é sim em termos calóricos em termos de conforto em termos de assim não dá nem pra comparar isso é um conceito isso é uma convicção que eu tenho depois de tudo que eu já estudei muito por causa desses bilionários do mundo e tem outro ponto também eu vou trazer muito por causa dessa galera a gente conseguiu evoluir tecnologicamente a ponto de multiplicar exponencialmente a população mundial e manter uma quantidade uma quantidade maior do que o que a gente tinha de população antigamente em plena em pleno desenvolvimento você não tem a vida mais confortável do mundo mas você tem o suficiente pra sobreviver e tem acesso a tecnologia tem acesso a conhecimento tem acesso a recursos naturais muito mais do que reis daquela época muito mais do que a mais alta casta historicamente eu tô pensando em alguma coisa que vai completamente contra o que eu acreditava quando a gente começou a nossa conversa e eu quero dizer pra galera que odeia bilionário o seguinte Google YouTube eles são distribuidores de riqueza não de renda não de renda não pense isso mas eles são distribuidores de riqueza porque o Google e o YouTube por exemplo eles faturam muita grana vendendo espaços pra propaganda nós somos os produtos eles vendem espaço pra propaganda e esses patrocinadores vão vender muito pra gente vão lucrar muito com isso só que como o produto deles que estamos vendo essas propagandas nós temos acesso a ferramentas que nós jamais teríamos se eles não existissem então a gente não teria acesso a informação a gente não teria acesso ao conhecimento e quando você distribui conhecimento gratuito e quando você distribui informação gratuita basicamente o que você está fazendo é distribuindo riqueza porque as pessoas elas estão se capacitando com esse conhecimento estão ganhando dinheiro com esse conhecimento supostamente de graça porque elas trabalharam sendo produto de bilionários então assim é muito feio você querer que os bilionários acabem pra que a gente volte pra um estado original de ser humano que é no Jardim do Éden não tem maçã pra todo mundo não tem paraíso pra todo mundo assim não é fácil desse jeito essa conversa só é possível por causa dessa galera exato exato mas aí é que tá onde é que o estado entra nessa brincadeira peraí deixa eu fazer uma pausa de segurança rapidinho pronto eu vou continuar certo eu falei onde é que o estado entra nessa brincadeira porque se vocês forem pesquisar por conta própria vocês vão acabar em canais de todo tipo e aí isso é característica do ser humano você tende a acreditar você tende a consumir o conteúdo mais próximo do que você já tá pré-disposto a acreditar então se você é mais de esquerda você vai acabar em uns canais socialistas e vão justificar com o estado por trás do iPhone por exemplo foi um livro que eu li na faculdade pra entender de onde veio a tecnologia do iPhone e se vocês forem se vocês forem mais à direita se vocês forem mais libertário vocês vão acabar no ideias radicais e vão dizer coisas mais próximas e extrapoladas do que eu disse aqui e uma defesa até que eu acho irresponsável da concentração de riqueza que tem no mundo porque nem toda nem toda construção de riqueza veio independente da exploração de pessoas sabe se falando bem bem minha opinião mesmo dessa questão das das empresas da Google da Apple por exemplo elas vieram de um país extremamente corporativista é a palavra certa e que se aproximaram do estado pra conseguir os recursos e a concentração de poder e grana que eles têm existe eu acho que os bilionários que conseguiram sem se aproximar do estado são uma exceção da regra e eu nem sei nem sei identificar exatamente quais são é tudo relacionado à internet é tudo até os postos do Eric Batista ela está relacionada ao estado exatamente mas pra além disso o desenvolvimento da tecnologia a iniciativa pra que isso acontecesse os Estados Unidos existe nos Estados Unidos existe o Vale do Silício queria saber onde é que fica exatamente eu vou botar aqui certo aqui estão as melhores mentes as maiores mentes mais instruídas da história dos Estados Unidos daqui saiu Steve Jobs saiu o Facebook saiu todas as empresas que a gente está usando essa ferramenta que a gente está usando aqui no Google vieram de investimento estatal não são puramente iniciativa privada por isso que eu disse que eu quebrei a cara a tecnologia do iPhone ela foi solicitada ela foi demandada pelo governo e ao invés do governo diferente do que muitos outros países fazem até hoje ao invés do governo sair procurando aleatoriamente pessoas capacitadas para trabalhar exatamente no produto que eles queriam eles deram grana para as pessoas desenvolverem as tecnologias desenvolve aí uma tela sensível ao toque desenvolve um sistema de comunicação em tempo real para que eu possa controlar uma câmera a centenas de milhares de quilômetros de distância e para apontar para onde eu quiser via satélite eles fizeram esse tipo de coisa com investimento tecnológico nas faculdades e encontrando os melhores alunos da área então esses alunos criaram lá seu CNPJ criaram sua empresa e se aproveitaram desse investimento tecnológico vindo do estado vindo do estado dinheiro coletado por imposto muitas vezes contra a vontade de quem está pagando então é daí que vem meu pé atrás por isso eu também não sou não sou um defensor assim dos bilionários eu tenho muito pé atrás para defender qualquer coisa então eu reconheço reconheço a evolução tudo que eles conseguiram desenvolver e entregar para a gente mas eu não defendo nada incondicionalmente sou muito sou muito pragmático estou sempre pisando em ovos eu não digo que defendo o lado A ou B é porque nem todo bilionário é igual ao outro nem todo governo é igual ao outro e nem sempre o bilionário ruim encontra o governante ruim e faz merda às vezes o bilionário bom encontra uma iniciativa boa do estado e acaba fazendo alguma coisa boa então nada é definitivo assim agora que a gente não tenha olhos para vigiar tudo acontecendo ao mesmo tempo que você tenha que você tenha por exemplo uma empresa de panela matando um monte de gente e saindo impune porque ela conseguiu subornar gente no congresso o suficiente para postergar o negócio até que não conseguiu mais o problema é a falta de monitoramento e o poder que os bilionários tem de esconder as merdas que eles fazem eu acho que essa é a pior coisa sim sim e tirando por esse problema até quero quero saber sua opinião sobre isso qual o mérito que tem dessas pessoas que não nasceram ricas que são apenas mentes brilhantes e que viram a oportunidade de ser solicitadas pelo governo para desenvolver alguma coisa baseada no conhecimento que elas estavam construindo qual a visão que você tem dessas pessoas depois de tudo que eu falei e pelo mérito delas qual foi o mérito do Bill Gates e do Steve Jobs eles conseguiram colocar toda essa tecnologia que eles receberam de investimento para desenvolver conseguiram colocar toda essa tecnologia na palma da nossa mão e vender como produto eu estou tentando lembrar o nome do cara tem um pensador de esquerda que é bem radical e ele escreveu A Classe Média no Espelho é um livro em que ele ele fala da galera que se acha elite mas na verdade é fantoche e ele fala de banqueiros assim que banqueiros assim bancários desculpa uma coisa é o banqueiro que é o dono outra coisa é o bancário é o cara que trabalha lá e ele fala de bancários que ganham 200, 300 pounds porque tocam o banco e geram horrores de lucro mas trabalham muito e tem que conversar com muita gente tem que fazer muita coisa e aí esse cara ele ostenta um patamar de vida um padrão de vida de 200 mil por mês e ele se sente o ápice da sociedade mas aí ele ele testa de uma maneira muito inteligente o quanto o banco o quanto os banqueiros estão ganhando com isso sem ter sequer que trabalhar porque eles sabem que esses 200 mil é barato perto da qualidade que é entregue por esses bancários isso conversa com a Lise que uma vez me disse que eu era otário e que eu achava que era sucesso eu ficar sendo promovido nas empresas onde eu trabalhei porque basicamente as empresas elas estavam me usando onde elas precisavam de mim então tudo bem o Bill Gates ele ser bilionário e tudo bem o o o Steve Jobs ser bilionário porque o Estado ele está conseguindo exatamente aquilo que ele queria e ele está na frente com essa tecnologia que foi desenvolvida e ele passa para toda a sociedade a ilusão de que existe meritocracia e que você poderia ser o Bill Gates e que você poderia ser o Steve Jobs quando na verdade um cara que andava 300 km por dia se formou e estudou e virou sei lá juiz do STJ não significa que tenha vaga disso para todo mundo então eles tiveram mérito sim eles passaram por cima e atropelaram muita gente sim é é engraçado né porque o o Bill Gates ele foi inteligente o suficiente para vender um sistema que não existia para uma empresa que ganhou dinheiro no holocausto a IBM ela enriqueceu vendendo cartão perfurado para o Hitler e tipo com isso eles criaram hardware de computador e aí eles compraram um sistema que o Bill Gates não tinha você está falando com um monte de oportunista aí né e que no fim os caras viraram bilionários mas essa essa fortuna deles não importa o que importa é que a Apple a Microsoft o Google são todas empresas americanas então eu acho que para os Estados Unidos como nação tanto faz quem é o bilionário que virou dono do negócio desde que esses caras tenham uma boa relação com o Estado e não é à toa que o Bill Gates percebeu isso e ao invés de ser derrubado ele preferiu virar filantropo aí agora já vem coisas de tiradas de voz da minha cabeça né se o Bill Gates ele não tivesse virado filantropo que ele virou você acha que a Microsoft estaria de pé com a estrutura que ela tem até hoje eu acho que não eu acho que a empresa seria tirada dele pessoal a internet do Lucas oscilou e aí eu voltei e agora eu vou repetir para eles o finalzinho que vocês escutaram o meu papo e eu não sei assim quanto isso é viagem da minha cabeça mas para mim para os Estados Unidos como nação tanto faz quem é que chegou lá e virou bilionário o importante é que Google, Microsoft Apple são todas as empresas deles e eles estão na frente e eles ainda mantêm um certo protagonismo no desenvolvimento das empresas bilionárias mais poderosas do mundo e eu tenho uma ideia minha que eu não faço questão nenhuma que ela tenha qualquer embasamento na realidade que esses bilionários eles sabem disso que eles são permitidos estarem onde estão e talvez isso tenha motivado o Bill Gates a virar o filantropo que ele virou porque na minha cabeça na minha imaginação o mundo de Bob mesmo se o Bill Gates ele não tivesse virado o filantropo que ele virou preocupado com os investimentos que ele fez para melhorar a vida das pessoas talvez a Microsoft não fosse respeitada e mantida da maneira que foi ao longo de todos esses anos posso estar falando uma enorme besteira mas eu vejo que todas essas grandes empresas elas têm um comprometimento muito grande em gerar um bem-estar tirando o Facebook e manter e investir no bem-estar social proporcional à riqueza que elas que elas geram e concentram e parece que toda essa renda ela não está sendo usada para o cara viver confortavelmente por resto da vida ela está sendo reinvestida para manter o país à frente ainda de todo mundo então quando você para para pensar que hoje a gente tem WhatsApp Telegram Instagram Facebook e que se os Estados Unidos quiserem desligar tudo isso ele meio que consegue você tem na mão de uma nação o poder de mandar a gente de volta para a idade das trevas tirando os países que fazem questão de ter essa tecnologia própria e a gente não está entre eles não que eu saiba a gente compra a gente tem no sentido de nesse sentido do desenvolvimento tecnológico a gente tem tem avanços desde que a Dilma foi espionada sobre essa história não que ela foi espionada sim mas não tem relação a todos os países se espionam e todo mundo sabe que faz isso mas a gente teve investimento em desenvolvimento de tecnologia a partir disso teve um professor inclusive que era pai de uma colega nossa que é da Marinha e trabalhou no desenvolvimento tecnológico do Brasil não sei se ele trabalhou na ABIN também que é a nossa agência de inteligência que os outros países chamam de espionagem depois que a Dilma foi espionada a gente se tocou para a necessidade de ter a nossa própria defesa de tecnologia para a gente fomentar os nossos próprios hackers para eles aprenderem a se defender dos americanos russos chineses ou quem quer que queira interferir na democracia brasileira como instituição do estado brasileiro o objetivo deles é esse mas agora em termos de tecnologia do desenvolvimento de grandes empresas que mantêm apps e que possibilitam que as pessoas desenvolvam suas vidas em cima deles a gente não tem essa preocupação e se isso e se a gente for privado disso por algum motivo a gente está fodido eu por exemplo cara eu não não duro uma semana no mercado vou fazer o que? vou ligar para os meus alunos eu sei que Rússia já tem a própria China também a China sem desligar a internet inteira do mundo dane-se a China fica de pé exato e isso é extremamente inteligente e é que assim como a gente tem um monte de prioridades na frente disso a gente não quer porque a gente não vê que isso pode ser um problema um dia mas pode muito ver mas pode muito bem vir a ser mas eu tenho medo disso eu tenho medo porque os países estão se isolando e estão indo para estão indo numa tendência de diminuir a interdependência complexa entendeu? porque os Estados Unidos também perdem muito se eles desligarem a própria internet querendo acabar com o mundo inteiro não sei porque eles sabem isso mas isso movimenta a sociedade no sentido de descentralização da internet mas mais do que isso você pode ter países extremamente autoritários do jeito que eles são para o mundo real para o mundo físico eles se fecharem e ter a própria internet do mesmo jeito que o mundo já faz lá todos os sites de domínio russo Lucas por falar internet a nossa não está legal não sua voz está chegando robótica para mim e eu estou perdendo parte do que você fala talvez não esteja perfeito então sei lá você acha que a gente ia encerrar por aqui? não sei cara bom acho que a gente pode pode encerrar mas esse assunto eu acho que ele pode continuar deixa eu ver se estabiliza deixa eu desconectar e conectar de volta para ver se mudou alguma coisa ok vou pausar aqui um pouco voltei aqui vamos vamos lá vamos tentar eu estava falando da tendência que isso gera de outros falos estarem centralizando o poder em cima da internet da comunicação porque eu vejo um caminho que a gente pode acabar com a interdependência complexa de parte do que trouxe a paz a estabilidade para o mundo do jeito que a gente conhece entendeu eu acho que esse é bem o perigo porque um dos grandes problemas e que traz preocupação para a Rússia hoje é justamente porque não só eles estão se isolando porque a gente também está isolando eles sabe no momento que todas as empresas resolvem sair de lá ao mesmo tempo e cessam a comunicação e que as populações não entendem que não sabem discernir não sabem diferenciar governo russo de população russa você cria um ressentimento geral nas populações que só vai dividir a gente fala tanto que tem que cooperar entre as nações por causa dos recursos da água e de tudo que a gente conversou eu acho que uma das coisas mais espetaculares de estuda russo é que eu vou poder chamar as pessoas para conversarem e eu vou conseguir apresentar para quem acompanha o meu canal quem são as pessoas de lá quem elas são que elas pensam de onde elas vierem para onde elas querem ir para que as pessoas elas olhem para os russos e falem caramba cara são pessoas como a gente e que então a diferença vai estar nos nossos governos e aí cada um faz pressão seu porque no fim somos todos iguais então enquanto a gente olhar para a China com aquele tom de raiva da jovem pan assim tipo aqueles chineses aqueles enquanto você tiver essa ignorância de achar que o outro é culpado de todos os problemas que você tem você fica extremamente limitada e essa interconectividade ela tem que servir pelo menos para quebrar determinadas barreiras para a gente não cair de otário nos discursos que são feitos assim enfim eu tenho medo disso eu tenho medo de países autoritários centralizando o poder e principalmente de gente paranoica eu sei lá por aquele mesmo motivo a gente não sabe quem vai estar no poder amanhã o Putin já foi um desastre a gente não sabe quem vai ser o próximo então não sei para que lado isso vai levar não se você chega para o pessoal de São Bernardo e fala que o pessoal de Santo André é isso ou aquilo não vai pegar porque são povos que se conhecem mas hoje quando você fala que russo é isso e que chinês é aquilo todo mundo acredita então eu acho que vai caber a população mundial fazer um intercâmbio cultural e uma aproximação que chegue num ponto em que esse discurso não fale mais e aí assim você vai ter coragem de matar os caras que a gente vive vendo aqui conversando aqui talvez essa consciência ela seja necessária a gente vai chegar num ponto em que a maior parte da nossa população vai estar educada e preparada para ter esse tipo de visão não sei a gente vai chegar num ponto em que a população ela tenha condições de se defender contra o investimento massivo que é feito para controlar a forma como ela pensa também não sei mas eu eu tenho que fazer a minha parte pelo menos nem que seja para 80 pessoas eu estou fazendo para 80 pessoas para mim está bom se cada um fizer isso o cara vai crescer em PG e a gente vai alcançar muita gente muito rápido eu quero chegar no ponto que não tem importância nenhuma o RNG do nascimento seria fantástico ao mesmo tempo a gente caminha para esse lado ao mesmo tempo que eu não quero que as línguas acabem eu quero que a tecnologia nos permita comunicar com uma facilidade tão grande que você consiga entender o outro e transpor as barreiras culturais mas cara nisso a natureza paga pau e carente e e essa síndrome de vira lata do Brasil está inoculando ele contra essa ignorância porque é impressionante como o brasileiro gosta de tudo que é de fora e tem a galera que é apaixonada por coisa do Japão tem a galera que é apaixonada de coisa da Coreia tem a galera que é apaixonada por coisa de não sei onde então você vai formando comunidades e eles vão conhecendo muito bem lá fora e quanto mais as pessoas se auto-educam com a internet porque hoje tem gente da cidade de uma cidade binúscula que fala um idioma estrangeiro que ele escolheu porque ele queria ser diferente e ele gera conteúdo e apresenta as pessoas daquele país para quem quiser assistir eu acho que vai ser cada vez mais difícil enganar as novas gerações que estão vindo e tomara que eu esteja certo em relação a isso eu tinha bastante desse pensamento sabia? aí você deixou de ser inocente eu também mas mas não foi só por causa da faculdade foi conhecendo assim do que chega de notícia para cá também eu vi que o povo lá de fora não tem nada de mais em relação brasileira também tem muitos avanços sim porque são sociedades antigas mas isso também deu tanto problema sabe? mas Lucas sabe que assim dez anos atrás eu tinha asco de escutar as pessoas falando do Japão porque realmente elas acreditavam que o Japão era a oitava maravilha do mundo e eles achavam a mesma coisa de muitos outros países e o nível de consciência das pessoas do que é viver no Japão hoje aumentou muito e a consequência das pessoas falarem é na verdade é meio bosta morar lá né a consequência natural disso é falarem assim porra até que o Brasil não é tão ruim pensando desse ponto de vista sim então quando você vai ver assim nossa eu quero aprender espanhol então vou ver como é que a vida é na Colômbia na Argentina aí a hora que você vai vendo o negócio você vai falando porra mas eu acho o Brasil tão merda porque a vida inteira me falaram que o Brasil é uma bosta e agora eu estou vendo a vida dos caras mas parece que a minha é melhor e eu acho que isso vai gerar uma sensação de a longo prazo eu acho que vai precisar de mais uns 10 anos para isso mas eu acho que vai começar a bater um orgulho nacional e cara isso é uma coisa que a gente precisa muito e tomara que quanto mais não tem antibiótico hoje investimento massivo é feito para depreciar a imagem do brasileiro para fazer com que ele se sinta desonesto bandido incapaz e tudo mais só que a dose ela vai precisar ser cada vez maior e vai chegar uma hora que essa dose vai ser tanta que os caras vão olhar para a internet e depois eles vão olhar para esses canais convencionais e vão falar não, você está de brincadeira comigo então eu espero que daqui a 10 anos mais pessoas tenham a visão que eu e você temos da Jovem Pan não é só a Jovem Pan eu sei que eu vivo citando ela como exemplo mas eu espero que daqui a 10 anos mais pessoas escutem aqueles caras falando e falam não, mano você está de brincadeira que você está falando isso deixa eu fazer uma pergunta eu acho que você já passou pela mesma situação que eu você já gostou da Jovem Pan em algum momento? cara, quando eu cheguei quando eu cheguei em 2010 porra, mas me dá um desconto eu fiquei 10 anos no Japão, cara ah, claro eu fiquei 10 anos quando eu cheguei aqui o que eu fazia? eu escutava Jovem Pan e li a revista Veja aí aí depois eu falei não, isso daqui está tudo errado mas é que eu não eu não fiquei mais do que meia hora nos outros canais né, também então quando eu fui para os outros canais aquele Fiat 247 lá tem um canal alguma coisa 247 Brasil 247 exato então quando eu fui para o outro eu falei não, vocês estão de brincadeira e aí eu fiquei meio que carente assim de canal de notícias e eu descobri que eu precisava ir para é impressionante como canais de investimento eles têm mais notícia neutra porque eles só estão preocupados com o dinheiro ele não quer te vender um candidato perfeito então quando você pega valor econômico quando você paga uma consultoria que nem eu eu contratei aquela Suno lá né, investimentos quando você pega uma consultoria financeira que quer que está recebendo o seu dinheiro para dizer que ação você pode se interessar em comprar aí ele joga o panorama ele joga o cenário ele fala assim ó, está acontecendo isso daqui no Brasil hoje aí você bate o olho e fala caralho, não tem a ver com político tem a ver com empresa X o país Y tem a ver com interesses econômicos que estão levando isso as justificativas as justificativas que a gente escuta que a gente escuta e que são opostas nesses canais de política e você fala cara, eu não preciso de nenhum dos dois lados para formar a minha opinião eu consigo pegar o fato só aqui e aí eu parei de me preocupar com isso eu gostei da Jovem Pan eu gostei da Veja percebi e canais que me frustraram absurdamente assim aquele My News que começou muito bem e que depois que eu entendi o que ele queria fazer me frustrou e o por último o canal do Pedro Doria que é um cara que eu admiro mas que hoje eu não consigo mais escutar assim sabe porque ele está entrando numa dinâmica muito parecida com todo mundo e eu falei cara, no começo eu não percebi então não sei se eu tenho algum influencer assim que eu fale nossa como esse cara é imparcial não existe imparcialidade não, não existe imparcialidade muita noção é pensar que existe se você acha que existe se você baseia a sua vida se você interpreta a realidade baseada no canal de Youtube X ou Y você está errado você está errado você está tão errado que eu não sei nem por onde começar sim, a máxima a máxima de que não existe imparcialidade sim, para mim é óbvia mas assim a esperança que eu tinha de escutar alguém que eu pudesse realmente me espelhar e de que essa pessoa poderia se dedicar simplesmente a dizer o que ela enxergava do mundo mas eu não acho que exista um canal grande que exista vivendo te dizer exatamente o que a gente enxerga no mundo porque essa visão é contraditória as pessoas não querem contradição as pessoas não querem participar de um canal em que por exemplo eu falo puto obrigado cara porque até ontem eu tinha essa opinião e agora eu mudei valeu quem está desse jeito mudando de opinião porque está aprendendo está melhorando seu ponto de vista não está conseguindo engajamento e não está conseguindo crescer o objetivo da discussão é vencer exatamente não é construir conhecimento e as pessoas elas procuram consumir aquilo que valide a sensação que ela tem de que ela é superior aos outros e se a gente não começa a trilhar esse caminho já partindo do princípio de que a nossa sabedoria não é melhor do que a de ninguém a gente nunca vai melhorar a gente sempre vai ficar nessa ilusão de que a gente está certo por natureza porque nosso DNA é superior não existe é por isso que a gente tem a sensação de que os as revistas que os canais de economia são mais imparciais porque a credibilidade deles depende disso sim se a tendência dele não funcionar sim é a economia dele que vai por água abaixo os clientes dele que vão por água abaixo se o cara mentir para mim do que está acontecendo no mundo e eu comprar uma ação e ela ao invés de subir e descer e eu perceber que aquilo não foi ingenuidade foi mal-caratismo meu o cara deixa de receber no mês seguinte ele não paga os funcionários dele no mês seguinte exato você falou isso eu vou até dar mais atenção a isso eu nem tinha me tocado porque assim eu ouço muita coisa para formar a minha opinião até porque parte do nosso trabalho de relações internacionais está constantemente atualizado cara você quer uma dica assim começa a entrar nos 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 RIs das empresas nos sites de relacionamento com o investidor no final de cada trimestre você precisa fazer isso a cada três meses só aí você entra você entra na Ambev na JBS entra na Raizen nas Casas Bahia na Via 3 pega Magazine Luiza pega um monte de fundo imobiliário em São Paulo no Nordeste e aí todos eles sem exceção eles têm o primeiro parágrafo cenário econômico e ler aquilo os caras eles estão falando assim deu crise a gente achava que ia não deu porque deu guerra subiu o preço de não sei o que subiu o preço de não sei o que a Selic está indo não sei para onde e aí isso impactou negativamente desse jeito e agora a merda está desse jeito aqui dado isso nós planejamos a partir de agora fazer isso isso e isso e aí quando você vai juntando todas essas esses relatórios você fala caraca e quanto mais empresas você lê melhor você vai conseguir enxergar que ação comprasse porque aí você vai entender o que a maioria das pessoas está pensando de acordo com o que leu a respeito daquilo e você vai conseguir formar sua opinião a respeito do que as casas de consultoria elas estão dizendo a respeito das ações não estou dizendo que é fácil não estou dizendo que gasta pouco tempo mas se você tiver isso como hobby pode ser um hobby que pode te dar uma grana porque eu fiz cinco apostas de dezembro para cá e acertei todas de agosto para o fim do ano eu fiz três e errei tudo mas eu prestei mais atenção assim e esse ano e não é que eu acertei porque a empresa estava boa mas é porque eu consegui ganhar em cima do que a empresa era de fato e que o pessoal estava achando que a empresa era e eu só consegui fazer isso porque eu fui lendo os relatórios ao longo do tempo assim e eu vou continuar fazendo isso enquanto estiver dando certo depois a gente pode falar mais sobre isso também é a gente vai sim porque em RI a gente faz o caminho reverso ao invés de tentar descobrir para onde o mundo está caminhando baseado nas empresas a gente nosso trabalho enquanto enquanto funcionário de relações internacionais que trabalha para essa empresa é descobrir qual o melhor país para investir para onde para onde no mapa a gente tem que caminhar para manter a nossa prosperidade ou o que que seja como se defender das leis de cada país como como é que eu chamo como é que eu chamo sonegar imposto sem a parte sabe sem a parte que é o crime porque não sei se vocês sabem tá gente rico não paga imposto sim não pagar imposto é uma opção mas é uma opção muito cara então a partir de certo patamar milionário não paga imposto quem tem milhão para cima já é muito fácil não pagar tudo dentro da lei tá sim os países defendem isso inclusive já até citei aqui Suíça Panamá Geórgia Estônia alguns países são ilhas tem domínios de sites aí enfim esses países são paraísos fiscais justamente pra isso a gente tem milionários do mundo inteiro então é pra lá que a grana vai quem paga imposto quem sustenta o governo quem sustenta o SUS etc é o pobre é justamente quem precisa sim majoritariamente e se você vê que você tem um monte de investimento livre de imposto mas que o imposto ele é taxado no consumo por exemplo muito taxado no consumo embora as pessoas não percebam isso eu acho que o impacto tá mais na renda ali se você consome 100% do que você ganha se você gasta 100% do que você ganha você paga o imposto de consumo proporcional a 100% daquilo que você ganha e se o cara gasta só 0,5% pra consumir todo o resto dele tá livre de imposto de consumo entre muitas outras coisas sem contar de renda e de lugares melhores pra ficar sim se você não tem dinheiro o banco vai te cobrar por tarifas quanto mais dinheiro você tem lá guardado mais benefícios você vai ter mais pontos você vai ter então assim dando uma consideração já que a gente tá falando desse ponto eu espero que a galera tenha pego a dinâmica como funciona sabe assim mas na prática mesmo eu espero que vocês olhem pro mapa depois de tudo que a gente conversou quem acompanhou isso tudo espero que vocês olhem pro mapa e consigam ver outra coisa consigam ver algo mais próximo do que do que eu e o Fausto e o Fausto estamos enxergando desde a primeira conversa eu quero muito que assim é as pessoas ao longo do tempo elas elas comecem a encontrar curiosidade que faça elas buscarem informação por elas mesmas que elas encontrem diversas fontes e que depois elas olhem pro debate político que acontece nas redes de notícia e percebam o quanto esse debate é pequeno perto do tamanho do nosso mundo e que perde-se muito tempo em falsos debates em falsas problemáticas que só querem manter você indignado porque indignado você vota que aí se submete a qualquer coisa e aí você vê uma coisa muito grande acontecendo por exemplo tipo impostos de bilhões de igrejas das igrejas sendo perdoados e você olha para uma coisa gigantesca como essa só que você enxerga pequeno porque todo dia tem uma coisa te deixando extremamente indignado aí você fica anestesiado para coisas muito grandes porque você acha que você enxerga outras maiores artificiais que estão sendo jogadas ali todo dia então todo dia vai ter um escândalo porque se não tiver você não para para assistir o vídeo do jornal que você segue se você conseguir sair desse jogo você vai conseguir no mínimo tempo livre para estudar uma coisa que vale a pena que não seja acompanhar uma notícia que te deixa puto sua vida já vai melhorar só aí eu deixei esse último esse último gráfico aqui você precisa compartilhar a tela eu não estou vendo ah tá deixa eu passar aqui pronto pronto eu deixei esse último gráfico aqui para para que vocês vejam para vocês tirarem suas próprias opiniões e com uma provocação mesmo para que quem tiver interesse pesquise a justificativa do posicionamento dos países explicando aqui o que é GDP é PIB PIB per capita versus densidade populacional quanto mais quanto mais a direita mais denso mais densa é a população e quanto mais alta mais próspera é a população então por vocês mesmos eu quero que vocês busquem o motivo do posicionamento da China ser ter cento e poucas pessoas por quilômetro quadrado e ter 20 mil dólares de PIB per capita e o Brasil está está na posição que está eu até aconselho vocês começarem pelo Brasil vocês se tirarem por exemplo conceitos de desigualdade de de posicionamento geográfico de liberdade econômica procurem por esses índices e tentem fazer uma relação entre o que vocês encontrarem e o gráfico desse aqui eu vou pedir para o Fausto deixar o link na descrição essa média mundial é interessante porque a média mundial serve porque não condiz com a realidade de nenhum país mas ela é um dos pontos mais importantes para a gente levar em consideração e aqui tem um um time lapse caralho que da hora isso da década de 90 até 2020 a movimentação no mapa não só de renda mas como de concentração populacional isso então daquele ponto que a gente falou da prosperidade isso porque eu queria que tivesse muito mais para trás aqui né porque a pesquisa o objeto da pesquisa da faculdade que fez isso aqui era só entre 90 e 2020 mas a medida que a gente passa o tempo aqui dá para ver o quanto a população cresceu porque quando mexo daqui para cá não é que todos subiram de uma vez só é porque a quantidade de isso vazou do 10 para o 20 para o 50 muitos subiram ao mesmo tempo entre 90 e 97 e aí dá para ver a tendência você vê que mesmo nos últimos piores anos isso aqui foi com a vida 2019 2020 no geral a gente subiu ou seja está todo mundo reclamando muito mas no geral aconteceu ela está melhorando né isso ao longo do tempo é que assim a gente está vivendo uma fase desgraçada porque a gente viveu um momento de prosperidade que fez a gente acreditar ter a ilusão de que a gente viraria país de primeiro mundo tinha gente realmente acreditando que a gente ia continuar crescendo na época do gigante acordou as pessoas já achavam que aqui ia virar Europa mas assim era ali a nação total e a realidade de que isso jamais aconteceria gerou uma perda que está doendo até agora mas assim uma hora essa fase da ira vai ter que passar a aceitação ela vai ter que vir e as pessoas elas vão ter que olhar que elas continuam tendo potencial e que elas podem buscar maneiras alternativas de se desenvolver e de se enriquecerem e que no geral o cenário ele está melhor do que estava antes cara Singapura se eu não tivesse você se atentou para os países que estão na ponta é então Singapura e Somália assim se a gente não tivesse medo de morrer dá vontade de ir lá e abraçar os caras e falar desculpa cara sim e toma alguma coisa aqui vão fazer alguma coisa mas aqui realmente não tem mesmo eles estão Singapura deixa eu ver o quanto eles Singapura Hong Kong aqui eles já tinham o milagre econômico deles já tinham começado já mas antes da década de 90 Singapura foi mais pobre que o Brasil assim quando vocês ouvem um professor um professor de história que estudou só história e pelo alinhamento ideológico que a gente tem com o Brasil eu vou até explicar isso para que fique muito bem fundamentado e as pessoas não acham que eu estou falando besteira como com a história da nossa Constituição da nossa Constituição brasileira quando foi desenhada ela foi com o fim da ditadura que era influenciada direcionada pelos Estados Unidos da América e intencionalmente direcionou a gente no sentido de inflação e nosso objetivo máximo era acabar com a inflação foi o maior problema que eles trouxeram para a gente o livre mercado entre várias aspas permitia um monte de monopólios e oligopólios controlados por empresas de fora por governos de fora e direcionava os melhores recursos do Brasil para fora e fazia com que a gente comprasse de volta tudo que eles produziam então essa foi a colonização 2.0 que o Brasil sofreu na mão dos Estados Unidos na época da ditadura beleza como é que a gente sai disso vamos escrever uma Constituição para encaixar nos moldes vamos copiar mais ou menos a Constituição dos Estados Unidos só que ficou muito ruim a gente pode até isso merece um episódio inteiro porque é um papo de mais de duas horas e sobra enfim a gente copiou muito mal e a gente se inspirou em várias outras Constituições ao redor do globo a nossa Constituição é de 88 não tinha caído o muro de Berlim ainda o que acontecia dentro da União Soviética era um mistério certo a gente não sabia se eles estavam tão prósperos ou mais prósperos do que os Estados Unidos por causa da costrina de ferro existia muita pouca comunicação de tudo que a gente falou da língua das diferenças do quanto uma palavra pode variar geograficamente não ter o mesmo significado imagine o quanto varia um conceito de democracia de civilização de capitalismo conceitos complexos o quanto isso varia geograficamente o quanto pode ser nocivo para uma população querer importar isso de outro país entende? então a gente pegou a gente importou conceitos de uma ideologia que estava dando muito errado e que a gente não conhecia na prática e adotou como verdade e obedece até hoje certo? as influências da União Soviética na Constituição Brasileira são justificam muitos dos problemas que a população do Brasil passa hoje a gente não ter ido de de quando o gigante acordou a gente não ter ido de Brasil para a Europa dado o potencial que a gente já descreveu aqui que a gente identificou é muito por causa disso certo? países que não que não sofreram com isso pelo contrário que estavam sobre esse regime e se livraram estão muito bem obrigado então vamos lá no mapa que recurso Singapura tem olha a área Singapura tem a densidade populacional sabe? para conseguir se defender da Malásia e ser um dos países se não mais prósperos do mundo hoje certo? então já entregando um pouco do ouro do que vocês vão encontrar depois dessa pesquisa tem também tem vários outros 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 exemplos assim pelo mundo tem Hong Kong tem Macau que é um conceito que é um país muito um país é uma região muito diferentona é um ponto fora da curva sabe a história de Macau? sabe qual é o idioma de Macau? não português então já um conselho um destino para você Fausto que está estudando chinês e sabe falar português se quiser ficar em um lugar confortável vamos ver os nomes das ruas aqui Almeida Costa Cabral Tomás Vieira entendeu? o idioma oficial aqui é o português como é que eu não sabia disso, cara? o pior é que na lista na lista de olha que ignorante na lista de países que falam português eu já escutei Macau mas eu não fazia ideia de ficar tem a Blue Macau investidora gestora de valores Rua do Sol estrada enfim eu queria ver o sotaque desse lugar deve ser uma coisa muito louca eu também sou muito curioso para isso eu quero muito ir Macau eu falo essas coisas minha mãe perguntar depois de tanto ter estudado para onde você quer viajar Estados Unidos? pô, a minha mãe sabe? não, de jeito nenhum um dos últimos lugares que eu quero ir os Estados Unidos é uma das histórias menos interessantes e muito próximas que a gente por paisagismo eu quero ir para o Peru e para a Itália mas quando eu penso em lugares que eu tenho vontade de ficar um bom tempo cara eu acho que China passou para o topo da lista agora eu estou não pode crer quem sabe um dia a gente não se bate lá né quem sabe tem aqui Gibraltar também tem linha pontilhada aqui sabe o que é isso? isso aqui o estreito o famoso estreito de Gibraltar foi dominado pelos ingleses isso aqui é uma pedra de sapato da Espanha depois que eles viraram o Império Britânico que a gente conhece depois da decadência dos impérios português e espanhol que dividiram o mundo em dois a Inglaterra tomou isso aqui e fizeram um acordo de um acordo comercial para construir uma zona autônoma aqui a Espanha aceitou beleza depois eles quiseram tomar e pela linha pontilhada já dá para a gente concluir que até hoje o governo espanhol não reconhece ah tá não pontilhada é território incerto então a Espanha fala que é dela a Espanha fala que é dela e eles falam que é deles é mas eles dirigem do lado esquerdo aqui e as ruas são todas em inglês então mesmo caso tem lugares que eu tenho curiosidade de ir tem um inglês que fala sobre educação e ele fala estereótipo é uma coisa engraçada todo mundo fala que inglês é um povo reserved que é reservado ele fala reserved a gente invadiu todo o país que a gente descobriu todo o país que a gente encontrou saindo por essa água e a gente invadiu os caras vêm falar que a gente é reservado frases famosas de grandes monarcas do Império Britânico o sol não se põe mais no Império Britânico eu anexaria os planetas se pudesse é assustador e o quanto essa história ela é só avisada porque como o vencedor ele conta a história ela vai ficando cada vez mais palatável mas quando você vê o que o Reino Unido já fez ao redor do mundo cara é cruel sim Winston Churchill a história será muito branda comigo será muito boa comigo porque eu pretendo escrevê-la alguma coisa assim cara a gente tem conteúdo infinito a gente pode pegar um fim de semana para ficar falando sobre o que a Bélgica fez com o Congo cada cada história cara que riquíssima que que vai agregar muito a quem estiver interessado sim é isso já são 2 e 15 da manhã já pode ficar aqui o quanto você quiser não vamos dormir vamos dormir amanhã eu estou muito lascado do fundo do coração cara obrigado pela disponibilidade de sempre gente meu canal é 100% voluntário eu não monetizo não peço doações não peço nem like mas o Pix do Lucas ele vai ficar na descrição do vídeo e se vocês tiverem interesse em pagar para essa aula paguem o coração de vocês achar justo e quiser só se vocês quiserem só se quiserem por favor do fundo do coração espero que esse conteúdo seja útil que vocês não tomem tudo que é dito aqui como verdade absoluta mas que aqui seja um trampolim para que você descubra interesses e descubra coisas sobre as quais você quer saber a internet é um mar de informação e saber onde você quer o que você quer encontrar já é meio caminho andado pensei em respeito disso por hora isso um grande abraço valeu pessoal um abraço